Acionando agora, a Camila Rodrigues vai mostrar pra gente, né, começa aí, como é que estão os preparativos para o festival japonês, de música, de cultura japonesa aqui em Goiânia. E olha só, ela não ficou uma gueixa bonitinha, né, uma japonês bonitinha? Olha aí, oi Camila, tudo bem? Boa tarde. Konnichiwa, holoares, konnichiwa pra quem tá assistindo a gente. Boa tarde pra todo mundo. É a vigésima edição do Bom Odor, esse festival de comida, de tradições, de arte, música japonesas. A expectativa da organização é receber mais de 8 mil pessoas. Eu já estou caracterizada com esse kimono aqui, ó. Fiz até um rabo de galo, um coque, coloquei aqui umas firulinhas, ó, pra entrar bastante no clima. Esse pessoal todo receptivo, ó, vamos acompanhar um pouquinho dessa dança, é a dança Odori, que chama, é uma dança tradicional japonesa. Lembrando que esse festival, holoares, ele acontece todos os anos no Japão. E essa é uma forma de compartilhar essas tradições com o povo goiano. A gente lembra que aqui no Brasil são mais de 2 milhões de japoneses vivendo aqui. E também em Goiás são 600 famílias aproveitando essa cultura aqui. É linda, é mágica. Mitiko tá aqui com a gente, fala um pouquinho mais sobre essa tradição, essa riqueza, essa cultura tão rica. Boa tarde pra você. Muito obrigada, né, pela presença de vocês nesse evento, né, e realmente, Bom Odori, é um evento muito significativo para nós japoneses, né, em que homenageamos nossos antepassados. E pra homenagear, nós oferecemos danças, né, comidas típicas, decorações pra receber, né, pra homenagear. Então, cada dança tem um regional, né, tem um significado, uma coleografia diferente, fala das belezas das ilhas, ou então de trabalhadores, né, enamburecendo trabalhadores. Tudo isso é realmente, pra nós, né, descendentes, é muito orgulho ter, compartilhar esse evento maravilhoso. E é tudo bastante colorido, cheio de vida, cheio de flores, inclusive foi ela, foi a Mitiko, que me vestiu aqui, viu, e esse aqui, tudo aqui tem um nome certinho. Como é que é o nome do traje que eu tô vestindo aqui? Esse aí é o kimono, tá? Kimono é uma roupa social, em que vão nas festas, principalmente nos casamentos, né. Agora, o rapi mais curtinho, igual das meninas, é um deste para trabalhadores. Então, realmente, tem vários tipos de kimono, né, os mais curtos, que é yucata, pra vestir, mas tipo penhoar, pra usar depois do banho. Então, realmente, tem essas diferenciações. E eu achei, desculpa, e eu achei lindo demais, viu, Loares? Olha só a quantidade de cor, e aqui eu tô vestida pronta pra ir pra um casamento, né, Mitiko? É, sim, senhora. Ó, atrás também. Ó, que lindo atrás, o lacinho. Toda, toda aqui, tô querendo até levar pra casa, mas não posso não, aqui é emprestada a roupa. Obrigada, viu, pela sua participação. Ricardo Noguchi tá aqui com a gente também, faz parte da organização. Ricardo, a expectativa, depois desses anos de pandemia, receber mais de 8 mil pessoas nesses dois dias, né, o festival acontece hoje e amanhã. A expectativa da organização é a mais positiva possível. Boa tarde pra você. Sim, como todos os anos, né, a gente vem se reinventando, preparando o bondore nessa vigésima edição, né, mais um desafio gigantesco pra todos nós. Mas com muita alegria, de forma presencial, claro, ainda seguindo os protocolos, mas pra homenagear todos os nossos antepassados. Essa pandemia, infelizmente, levou muita gente querida, né, próximos, sempre tem uma pessoa que perdeu um ente, um amigo próximo, então, é o momento da gente celebrar e homenagear essas pessoas também, no bondore dessa edição, que é a vigésima edição, aqui na Associação Nipo Brasileira de Goiás. E aí, Luários, vou me despedindo por enquanto, porque eu vou tocar o tambor, inclusive vou pedir pro Sérgio Márcio mostrar aqui pra gente, ó, um trechinho dessa outra parte, que também faz parte da tradição japonesa, e daqui a pouco eu volto pra mostrar a culinária, que eu acho que é a parte que eu mais gosto nessa televisão, mostrar a comida, e também toda essa arte, cultura, essa beleza aqui também. Vamos ouvir um pouquinho dos meninos, podem ir. Daqui a pouco a Camila Rodrigues vai trazer mais informação sobre o festival de música, comida japonesa, né?